Então colega, foi para baixo? Sim, foi pela outra parte. Olha, está aí o Bracken. Ok. O Bracken estava aqui. Onde tu estás? Onde tu estás? Ele já me fala, já foi. Ele está por aí, já. Ele estava aqui, escondido. New creature? Ah, deve ser este. Está ali ele, o Bracken. Olha para mim, já se escondeu. E o moço? Está ali, está vivo. O moço, olha ali. O moço, o que é? Nada. Não, não foi ali. O que é? Oh, foda-se. É a mosca. Também não percebi. O que é? O que é? Olha, é bonito, é o Tonk. O que é? Se não, não apanhei nada. Mas já apanhei alguma coisa. Olha, está aí. Tonk. O Bracken. Fora da Fire Exit. Estão lá dois ítomos. O que é? O que é? Ficaço, o Bracken. O que é? Uma chavinha. Mais uma chavinha. Eu vi um ímpie. Ele não é. Aí é ele? Isso. É, está aqui um ímpie. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixem os itens na parte de fora também. E da fire. Está bem. A mufinha da puta. Mas vai. Filho da puta com o meu motor. Foda-se. Foda-se. Não sei se ele vai olhar lá para baixo. Olha aí lá para baixo. Olha. Foda-se. E veja lá para baixo. Os três. Os três, sim. Está ali ele. Está ali ele. Eu estou aqui. Se fosse um troço a pá. Vou buscar uma granada. Está bem. Não estás aí? Estou. Vou apanhar o aparatos. Será que se eu mandar para aí a granada. Estou. Consegue-te passar? Estou. Será que eu consigo mandar a granada para aí? Estou lá. Estou lá. Tens de tentar. Olha. Vou tentar. Vai lá para baixo. Caga. Não fez nada. Não fez nada. Oh! É lá nos armários. E depois tem outro. Tem um armário que está lá qualquer coisa. E é à tua direita. Ativo a porta. Tem qualquer coisa. Ele me deu-se com as abelhas. Já se lixou. Já foi de caralho. Já foi de caralho, velho. Agora vem a voz de ver o que cresceu. Ou não? Não. F***. 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 O cheque. F***. 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 F*** F***. Tchau. Foda-se. Foda-se. Eu já tenho um bocado de aranha. Eu tenho uma aranha também. Olha. Ele pegou a máscara. Foda-se. 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 Queres TPA? Eu não posso ir embora. Só estou a fazer-se terro, a aranha. E tenho aqui um daqueles lagartos como cabeças. Vamos ver para a direita. Estás aí irmão. Mas para a direita. Foda-se. 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 OUIG! 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 . 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 Já funciona, eu não sabia Mais um, está ai o velho Por aqui? Aqui a meio Olha o buraco Eu ouvi Tem o buraco Sai aqui Sai por aqui Olha tudo Uma pessoa acerta o salto Isto aqui é bem banhoso Eu não me solto agora Caralho Foda-se Ela não deve buscar aqui em cima Ela não Ela passa o mapa É um círculo vermelho Se ela acertar aqui, foda-se 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 Tente andar ai a fugir dela Por aqui por cima Olha, olha lá a vida Estás no chão Estão Foz, foz, foz Foda-se Não đang Ah, 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 ah Não mas Não conta O que é que tu estás? Estava aqui na porta. 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 Bora, bora, bora. Temos que ir à main até lá estar a ter loot. Já foi, caralho. Foda-se. Olha a turreta. Aqui. Vale parar de olhar para mim. Para nuvens. Para nuvens. Merda. Flu da puta. Qualquer merda. Qualquer merda. Não tenho nada. 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 Temos aí paz. Torreta em baixo. Torreta. 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 Vou estourar. Mais uma chapa. Já estou cheio outra vez. Aqui é a torreta. Nossa, já foi a bala que puxou. Vamos desligar isto. Está aqui a torreta. Sai, 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 sai. Vamos embora. O que é que vai mais guita? Foda-se. Foi daquela também? Este não foi? Sim. Foda-se. Foda-se. Pensei que conseguia passar antes da outra coisa. Foda-se. Não. Ele estava ali, mas estava morto. Quase ouvi a rádio a fazer. Quase ouvi a rádio a fazer. Foda-se. 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 Rouvei esta prenda às baratas. O que faz aí? E o Pepe ficou lá com as baratas e com o Bracne. Foda-se. 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 O gajo matou o gajo. É só o esqueleto, não é? Sim, o gajo matou o gajo. Ai Jesus! O que era isso? Oh Jesus! Já foi este! Ai Jesus! O que é que está a acontecer? Agora isto vai acampar em cima da foda! O que é que ele vai fazer? De cima também. Eu morri na tua tua cara. Foda-se, não deu nada. É isso! Foda-se! Onde é que está aquele buraco ali? Foste pela China para ir para lá.